A 23 de Janeiro, 2022, domingo, ao princípio da tarde, na praia em Mindelo, Vila do Ponte. Um céu azul e sem nuvens, tão um dia lindo, maravilhoso, e a maré está abaixo, vê-se os peneidinhos todos aqui da praia de Mindelo, e ao fundo, os edifícios, Vila do Ponte, Póvoa do Parcim, com uma nitidez extraordinária. Completamente limpo o céu. E eu aqui a ver o mar, passeando nos passadiços de Mindelo em direção a sul, bem agasalhada porque o tempo está frio, mas aqui até está muito razoável, junto ao mar. Sejam felizes viradas para o mar e no Oceano Atlântico, no norte de Portugal, na praia em Mindelo. A aproveitar o sol, que me aquece o rosto, dá vida, alegria e muita energia. Sejam felizes nesta linda e maravilhosa praia de Mindelo. Na paz do Senhor e na alegria do coração, amém, 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 sejam felizes. Maravilha, do dia.